Música Eu só queria, na verdade, perguntar quais são os tipos de deficiência intelectual que eles têm Porque eu fico pensando, você falou, ah, eles têm necessidades especiais Mas eu acho que às vezes é importante, nesse tipo de projeto, pensar qual a necessidade específica de cada aluno Para poder dar uma adaptada também Bom, você está com eles, você sabe Mas para a gente, as pessoas Antes de responder, eu posso complementar? Eu estava com você também, para explicar, para a gente entender um pouco qual é Mas não só as necessidades, o que eles fazem de bem? O que eles fazem de bem? O que cada um deles faz bem? Porque já que são cinco, dá para a gente olhar mais ou menos individualmente E talvez entender um pouco as dificuldades maiores deles Mas também quais são as coisas que eles fazem, o que cada um faz melhor Para a gente poder pensar que não é que é o cachalho de tudo Então é assim, olha, eu não sou adepta da concepção organicista de deficiência O que significa isso? Você olha a deficiência, em decorrência desse olhar Você acaba considerando que ele não está apto a nada Então, por exemplo, nesse grupo de cinco alunos Eles têm diferentes síndromes genéticas E aí, o que eu penso? Todos são bons Todos têm uma potencialidade Então, por exemplo, eu tenho 20 alunos Esse grupo é um grupo de cinco alunos Que elegeu o uso do tablet como ferramenta pedagógica Para o desenvolvimento de aprendizagem Então, esse grupo diferente do grupo Palavra Mundo É um grupo que tem potencialidade, ao meu ver, para o uso da informática Da tecnologia A escola acaba se prendendo muito nessa concepção organicista de deficiência Que corresponde ao século XVI, XIX e XIX E perde de vista o que esse aluno é capaz de fazer Então, eu, por exemplo, uma das posturas que eu tenho dentro da escola É de não ficar evidenciando, não ficar comentando, não ficar falando Eu tenho um plano de ensino individual para cada aluno Em decorrência da necessidade que ele apresenta Porque a sala de apoio, acompanhamento e inclusão Ela se denomina, assim, no município de São Paulo Mas, pela Constituição, é a sala de atendimento educacional especializada Que é o AEE E aí, eu não saberia responder essa pergunta Porque há um estranhamento muito grande da minha parte Dentro da rede pública Eu tenho de escola especial Na escola especial, você não fica se prendendo no que ele não pode E aí, se eu for ressaltar as dificuldades Em decorrência dessa deficiência de ordem genética Ou tão construída socialmente ou culturalmente Eu perco de vista o que ele pode me oferecer Então, eu nem consigo ter esse olhar Eu tenho aluno com síndrome de Williams Eu tenho aluno com síndrome de Down Mas aí, eu não consigo, assim, dentro da minha atuação docente Ter esse olhar Em decorrência da própria formação que eu tive em educação especial Agora, é claro, que todos os meus colegas que estão lá Eles conseguem até saber o medicamento que o aluno toma E quais são os efeitos colaterais desse medicamento Isso me assusta muito Porque eu falo Eu não sou médica Eu sou professora E aí, eu venho de instituição que o trabalho é interdisciplinar Então, numa A, CD, você vai ter a Fona Teó, Físio, médico, dentista Você vai ter uma equipe interdisciplinar trabalhando com você Então, eu tenho uma postura profissional Que ela está relacionada ao ser professora Eu sou professora Então, eu não consigo me prender em nenhum desses aspectos Então, eu penso que uma necessidade de educação especial que ele tem É não poder se apropriar do que está padronizado socialmente Então, como eu faço para quebrar essa barreira do caderno? Então, se ele não pode usar o caderno Eu vou recorrer a outros recursos Pode ser o tablet Pode ser uma caneta de comunicação Pode ser o DVD Esse é o trabalho de uma professora de educação especial Eu partilho ideias bem parecidas Na verdade, eu perguntei mais pensando mesmo Como seria essa rotina de trabalho Entender mesmo Um pouco mais como é você com eles E, assim, eles são adolescentes? Qual é a idade? Então, assim, é assim O que é desafiador? E a minha pergunta dele também O que é desafiador é o seguinte Todos têm uma ideia de que eu vou alfabetizá-los Então, qual é a demanda da família? Professora, você vai alfabetizar? Por que o desejo da alfabetização? Porque se ele é alfabetizado, então, logo, ele não é um deficiente intelectual do meu ponto de vista Porque se ele está alfabetizado Então, assim, o meu trabalho com eles é assim Eu tenho uma conduta assim, sabe? Aluno para mim é aluno E aí fica essa diferenciação O aluno de inclusão, o aluno deficiente Então, eles são protagonistas Eles têm autonomia E o nosso trabalho é um trabalho que tem Eu sou adepta da concepção de valor Então, eu trabalho a questão da afetividade Isso é algo muito forte Então, o que eu sinto é que eles não têm autonomia Talvez nem para escolher a roupa Porque eles vão para a escola Porque se eles são deficientes A mãe vai lá e coloca a roupa E ele vai para a escola do jeito que ela quer E aí eu percebo que no espaço escolar Infelizmente, lamentavelmente Muitos colegas não se aproximam deles É real, assim Existe um bullying muito forte Em relação ao mundo com deficiência intelectual E aí são dois extremos Ou eles são os coitadinhos Ou eles são os super-heróis Então, a minha relação com eles É de professora No sentido de que eles têm autonomia De que nós estamos no espaço democrático De que eles são inteligentes Sim, eles são capazes Sim Não é porque ele não escreve barba Ele não escreve bole Não é inteligente Porque o que está por detrás O que tem como plano de fundo Na ação docente é isso Não escreveu Então, não serve para nada E aí o que eu entendo? Se ele sabe o símbolo do metrô Ele sabe qual é a função social do metrô Para mim, ele é um cara letrado Então, eu trabalho com letramento E é descolado dessa ideia da alfabetização É porque, assim Responde dessa forma Porque eu sou muito bombardeada Lá na escola Por ser uma professora Que vinde uma escola de educação especial Sou professora de educação especial Com formação E eu sou muito bombardeada No sentido de que Você vai alfabetizar? É uma expectativa de alfabetização Eu não sei qual é o conceito De alfabetização que esses docentes têm Então, por exemplo Nesse trabalho Tem uma mediação Eu não faço para ele Mas eu faço com ele O tempo todo Não, não Assim, é muito legal a explicação Ao mesmo tempo, assim Para a gente discutir o projeto Vamos sair um pouco desse espaço de defesa E a gente tem uma conversa mais sobre como eles Vamos assumir que a gente entendeu isso As perguntas foram do lugar onde isso está contemplado E a gente, a minha pergunta foi, por exemplo Eles, como você falou Não tem nada a ver com se eles são capazes de digitar uma palavra ou não Mas de que maneira eles podem contribuir? Porque seu intento final é chegar em uma contribuição Dentro do artigo da Rosa Maria Que elementos a gente pode Que elementos eles têm mais A gente tem mais viabilidade de trabalhar com eles Será que, de repente, é o visual, foto Encontrar margens Será que algum deles é capaz de, por exemplo Apurar fontes Ou nenhum deles consegue ler um texto do tablet Conseguem ler, por exemplo A gente pensar que tipo de atividade E acho que nesse sentido Vamos olhar um por um De repente um deles não consegue ler Mas consegue ver fotos Por exemplo, você vai focar na foto Como é que eles vão colaborar? O outro consegue, sei lá, ler E aí, tipo, você pode procurar a fonte E o outro tem uma noção melhor Ele consegue escrever alguma coisa Ah, você vai tentar digitar Não sei se a marcação link Talvez seja um pouco mais complexa Mas se der também Ou tentar o desafio pra ele De tentar entender a marcação link Mas nesse sentido de olhar por um Pra ver qual O que a gente consegue trabalhar Do que a gente falou, por exemplo No trabalho apresentado imediatamente anteriormente Dentro daquilo O que pode ser pensado Dentro dos desafios Que alguém te propõe Quais se adequam melhor A cada um deles Só um complemento Então, eu acho que Eu reforçaria um pouco Essa pergunta lá Como a gente pode pensar Como cada um poderia contribuir E tal E o que eu acho legal É que você trouxe isso Que eles mesmos Identificaram Ao identificar Que era um artigo Que estava pedindo contribuição Se animaram com a ideia De contribuir Então, acho que Isso já é uma coisa Muito bacana No sentido de que Se a gente conseguir pensar Em como Como cada um poderia contribuir Acho que Talvez teria um reconhecimento Importante pra ele Acho que isso é um potencial legal Se eu queria ressaltar Então, eu acho que Essa resposta Eu só vou conseguir obter A partir da experiência E vivência No decorrer do desenvolvimento Do trabalho Porque eu ainda Não passei pela experiência De estar fazendo isso Com eles Mas, certamente Cada um deles Vão contribuir De forma diferente A partir das suas potencialidades Assim como Qualquer outro grupo Então, isso é algo assim Por exemplo Tem toda uma conversa antes Tem todo um diálogo Explicar Entrar no site Verificar O que significa É algo que Não se faz tão rapidamente Talvez Como se falha Com o grupo De um outro perfil De alunos Então, isso Possivelmente Vai aparecer E vai ser evidenciado Agora, eu acho que O mais importante É que é um grupo De alunos Que já demonstraram E fizeram um apontamento Que tem interesse Pela área da tecnologia E aí, a partir disso Eu, na condição De professora Tenho que ter Um processo De formação continuada Tenho que ter Parceiros Para poder me ajudar Nesse trabalho Acho que é isso Só queria fazer um comentário Você falou Você depois Até Eu até Não conseguiu Mas Eu não consegui Mas Mas O que você poderia Substituir Os jornais Poderia pegar Os mesmos jornais Que você Queria ver No centro cultural E Nas páginas Dos próprios jornais Você pode fazer A pesquisa E levar para eles Em praça Seria mais ou menos A mesma pesquisa Pegar o site Que está dando A folha Eles conseguiram Você pesquisar As edições anteriores Você já pode conseguir Isso no site Também E vir levar para eles Tá Eu só queria Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.